PULSO BANDE NEWS COM GUTO GRAÇA Carla, a gente sabia que não teria como fugir do assunto, basta se dizer que na semana passada o assunto entrava com o mesmo peso como se fosse política local, com o mesmo peso de partidos brasileiros, ou seja, a gente sabia que qualquer que fosse o resultado isso iria pesar nas redes. E não foi outra, deu a vitória do Boric, no Chile, e em seguida, nas primeiras 24 horas, você teve 40% da bolha, comemorava em júbilo e falava a imprecisão do fim do neoliberalismo, e 60% do outro lado mostrava preocupação, falava medo, comunismo, ou seja, trazia outra imprecisão, medo do comunismo de um lado e fim do neoliberalismo do outro. E ficava aquele caldo de comemorações, gera uma hashtag na bolha Bolsonaro, que é Jair ou Jair, dentro do temor, é uma hashtag com 50 mil, uma hashtag que dá um grande peso, e essa hashtag 12 horas depois é respondida, Carla, com humor, 35% dessa hashtag foi respondida com já era Jair, mas na linha do humor, ou seja, o humor veio meio que resolvendo, chegando nesse assunto, que foi a eleição do Chile, globalizada, brasileirada, em verde e amarelo, nessa versão, Carla. Que coisa, né? Não, tudo bem que a gente é bem próximo e tudo mais, né, a cultura chilena, tá um pouco difícil de entrar no Chile, viu, Guto, até o nosso queridíssimo colunista que fala das viagens, né, o Ricardo Freire, ele tava falando desses, das exigências todas, né, pra se entrar no Chile, o negócio não tá fácil, não, mas assim, foi um volume muito, muito grande, né, de informações, de opiniões. Porque é a rede meio, sem querer te cortar, né, fazendo o que tem, longe de interromper mulher, porque no fundo eu interrompo todo mundo, eu só sou mal educado, eu não sou nesse sentido, o que acontece, a rede já vem algoritmada nessa bolha de apoio, bolha de rejeição, bolha de medo de comunismo, que você vê muita gente, com muitos seguidores, pessoas muito influentes, colocando em precisões como foi essa eleição. E foi uma semana, uma semana, Carla, cheia, foi uma semana que teve um encontro de Alckmin com Lula, que gerou também bastante volume, não tenha dúvida, em outras bolhas, foi uma semana onde o dito guru de um governo faz uma crítica ao governo e também gera uma repercussão, mas o que me deixou, e acho que a gente tem que dividir um pouco, é a gente entender redes, é a gente entender um pouco o brasileiro como um todo, é que tem algo além da sua timeline. Enquanto as pessoas estavam discutindo a eleição do Chile, Bolsonaro já era, quando estava se discutindo Alckmin e Lula, quando estava se trazendo milhares de outros assuntos importantes, quem dominou o assunto foi uma MC jovem, menor de idade, acho que tem 14 ou 15 anos, que fez uma versão da Anitta, de uma música da Anitta sem autorização. Então, talvez isso não tenha passado na sua timeline, talvez você tenha sido afogado por outros assuntos, mas esse foi o assunto que conseguiu ser maior a tudo o que a gente falou até aqui. A gente falou de uma eleição que gerou um grande volume, a gente falou de candidaturas presidenciais, mas essa versão da MC Melody, da Melody, acabou que conseguiu ter mais volume de dissipação nas redes do que todos esses assuntos que a gente comentou, Carla, é para a gente entender um pouco que existe vida além do assunto político, como a gente às vezes fala muito, sabe, é procurar ouvir o brasileiro como um todo, e quando você abre isso, você descobre que tem uma parte do entretenimento sempre pepocando bastante aí, Carla. É, muito louco isso, Guto, pelo seguinte, eu não ouvi a música, eu não acompanho a carreira da MC Melody, eu até acompanho a Anitta, né, porque é impossível não acompanhar, ela está em todos os lugares, mas eu vi essa discussão, eu vi a resposta, chegou a mim, e isso já tinha acontecido, Guto, com o BBB, eu não assisti o último BBB, eu lembro que a gente falou sobre isso por aqui, porque a escolha dos personagens foi super estudada, né, você falou dos personagens, dos perfis, né, das pessoas que participaram, foi uma escolha super estudada, foi muito bem sucedida, né, porque... Carla, esse tema não sai, a gente fala que o tema BBB, ele tem uma pista própria de rede, e é sério, por volume, por tipo de engajamento, por pessoas com atividades correlatas de outros assuntos que se engajam nesse assunto, ou para criticar, ou para falar, ou para torcer, ou seja, ele é uma pista que a gente estuda em separado, até quando está fora do ar. E por que que o tema volta? Um ator faz uma crítica, e por que que a gente está falando disso? Porque foi o assunto da semana, independente da minha ou da sua opinião, a gente está falando em volume de opinião das pessoas. Por que esse assunto, quando esse ator Ícaro faz uma crítica ao Big Brother, pegou tanto? Primeiro, teve a defesa do Big Brother, as pessoas que se sentiram ofendidas, teve participantes, que tem muitos seguidores entrando no debate, teve ex-apresentador entrando no debate, teve questão racial e questão religiosa sendo trazida, e teve novos personagens vindos. Ou seja, foi um assunto que ele não chegou à toa a 120 mil engajamentos naturais, mas, repito, trazendo outros assuntos a reboque, outros personagens. Então, se a gente fosse falar de um assunto da semana, ah, mas qual é a relevância de BBB? Não, a relevância é, foi o assunto que engoliu todos esses outros assuntos que a gente está falando. Se a gente quer compreender um pouco o ser humano, a gente tem que se despir de qualquer preconceito intelectual e entender que o Big Brother tem, sim, hoje, um efeito de repercussão enorme em redes e que faz o impacto, hoje, um pouco inverso. Antigamente era do Big Brother para fora, agora é da sociedade para o Big Brother. Já foram umas duas edições que têm sido um pouco assim, Carla, que ele é o profeta do já ocorrido, uma das razões do sucesso que ele vem tendo nessas últimas edições, mesmo a Carla e o Guto não assistindo nenhum episódio. A gente acaba acompanhando, sabendo das tretas, das grandes brigas, porque passam a ser brigas coletivas. Uma briga racial, uma briga sobre cabelo, uma briga sobre uma violência, um assédio sexual, ela não é mais restrita àquela casa, àqueles confinados. Ela passa a ser uma discussão da sociedade que ali se vê representada de alguma forma. Ou seja, despido mesmo do preconceito, você pode não gostar como entretenimento, mas como profissional de comunicação, você não parar para entender as reações, você vai estar aí sendo preconceituoso e vai estar sendo errado e vai estar, digamos assim, se afastando de entender um pouco a mente do cidadão comum, a mente de quem coloca um voto na urna, a mente de quem compra um produto, a mente de quem se expressa na rede social em volume. A gente é tudo farinha do mesmo saco, né, Guto? Para falar bem a verdade, são vários elementos que estão no nosso entorno, na nossa sociedade, tudo interfere em tudo, então precisa sim olhar. O nosso ouvinte de Curitiba mandou mensagem falando assim, gente, eu tenho um ranço desse BBB? E esse tema também entrou na discussão, viu? É que ele não assinou a mensagem. E aí, Guto, eu estava aqui refletindo, o que aconteceu comigo nesse caso do Ícaro BBB, Thiago Leifer, foi o seguinte, eu primeiro li a repercussão, li opiniões das pessoas, tirei algumas conclusões sem antes saber exatamente o que estava acontecendo. Eu tive acesso à notícia depois da repercussão. Eu acho que a gente pode contar, né, para o ouvinte, como é que foi a história toda. Alguém chegou, começaram a levantar os nomes de novos integrantes do BBB e tal, para a próxima edição. Aí veio o nome do Ícaro, que é um ator da Globo, né, que fez Malhação, é super jovem, é um ator negro. E aí ele se posicionou, né, numa rede social e disse, não, gente, nada a ver, eu não quero fazer BBB porque eu não gosto desse negócio, eu acho uma coisa meio, né, ele falou de um jeito meio pejorativo e negativo do BBB. Aí entrou Thiago Leifer no meio da conversa falando, ah, Globo paga o seu salário. Então foi uma treta, né, foi uma discussão grande. E aí, Guto, eu fiquei sabendo antes da repercussão do que do fato em si. É comum isso hoje para as pessoas, né? Mas, Carla, é mega comum que você dispare em profissionais de comunicação. Eu tenho uma grande amiga que é apresentadora em outra emissora de TV aberta, que ela me manda mensagem, me explica o que é isso que está acontecendo. E é uma pessoa extremamente informada, é uma pessoa que às vezes ela subiu uma coisa aqui no Twitter, que eu não sei, subiu uma trend, que chegaram, o que é isso? Me explica um pouco, ou seja, é impossível, até para um profissional de comunicação ficar antenado a tantos públicos, tantos nichos. Agora, quando você falou do ranço, do BBB, que eu confesso que acho chato, porque eu vejo muito mais a movimentação no coletivo do que no individual. Isso é uma coisa pessoal, realmente eu não tenho tempo para entretenimento, bancando intelectual, ou seja, mas eu não posso ter preconceito com quem vê. Só que, Carla, foi bem interessante, que teve quase que uma orquestração de uma inteligência natural sobre o assunto, que me chamou a atenção, porque você teve cerca de 60 mil engajamentos com algo muito similar, que falava o seguinte, falar mal de BBB é para bancar intelectual. Isso não é opinião minha, da Carla, de A, de B, ou seja, você teve 60 mil pessoas que expressaram esse tipo de opinião em defesa do programa, meio que falando, cara, você tem uma opção de não ver, ao invés de criticar, mas eu concordo com quem tem ranço nesse sentido, porque a gente é afogado por um assunto, às vezes, que você não se interessa, como às vezes a gente é afogado por futebol, porque quem não se interessa por futebol, às vezes é afogado pela quantidade de jogos que tem, ou seja, essa multiplicidade que a gente vai vendo no dia a dia, inevitável, as redes hoje, elas cada vez mais vão refletindo um pouco nosso comportamento como um todo, né, Carla? É, não, sem dúvida. Aqui, outro ouvinte, o Celso Gaúcho, está acompanhando a nossa programação lá de Porto Alegre, né, Celso? Aí diz, ah, essas brigas aí eu tenho certeza que são fabricadas para gerar polêmica e repercussão. Sei lá, de repente até são. Boa parte dessas, você pode ter certeza que sim, que vai fazer, que você já sabe. Aí, isso muito antes de existir rede social, você ia lançar um filme, você já sabia que, se o filme tinha uma pegada que podia incomodar uma determinada camada da sociedade, e ao mesmo tempo ela falar e ela gerar, lide, gerar matéria para isso, se provocar, ou seja, o mundo continua sendo o mesmo mundo, só que com outras ferramentas para fazer ele ser um pouquinho mais rápido e com mais interação. Mas se a gente conseguir entender que fake news nada mais é do que o boato turbinado e com outras ferramentas, onde você, ao invés de compartilhar a fofoca, o boato, para uma ou duas pessoas, você está compartilhando para mil, para mil e quinhentas, para cem, para a sua lista. Ou seja, quando a gente conseguir compreender que redes apenas aceleraram alguns processos, são catalisadores, elas são reflexos de nós mesmos, desde o passado. A gente só está tendo o seguinte, uma quantidade absurda de informação que em algum momento vai dar tilt na máquina que a gente não vai conseguir processar, Carla. Sem dúvida, mas sabe que eu me senti um pouco mais confortável, talvez, de ouvir que essa sua amiga apresentadora, é uma pessoa mega antenada também, de vez em quando, fica assim, meu, o que é isso? Para quem eu pergunto? Fico com vergonha de perguntar para os outros o que está rolando. Manda mensagem, para não fazer no Twitter, perguntar o que é o Golden Shower, como uma vez já perguntaram, é um político, ela manda no privado, me explica isso aqui, me dá um brief rápido, por favor. Porque realmente, a gente começa a ficar realmente afogado, Carla, e eu só consigo acompanhar tudo, porque no fundo, eu abri mão de acompanhar, entenda, eu não vi um episódio de Casa de Papel, mas eu sei que toca a minha música de infância, que eu fui minado sempre com ela, que é Bela Tial, eu sei que tem a trama do professor, sei que tinha Nairobi, sabia tudo da trama, soube que eles foram roubados, sem ter visto um único episódio, ou seja, acaba que eu não tenho tempo para conhecer esses personagens para o autor, entendeu, Carla? É um pouco isso. Com certeza. Guto, é sempre muito bom te ouvir, foi ótimo passar esse ano conversando com você, aqui no Band News Station, os nossos ouvintes adoram, super interagem aqui, ficam refletindo sobre coisas que às vezes a gente não fala e não reflete, então foi muito rico, muito produtivo, esse ano, esse espaço por aqui, obrigada pela companhia, pela parceria, estou me despedindo agora, porque é só no ano que vem que a gente vai voltar a conversar no ar, tá, Guto? Ah, então deixa eu desejar um Feliz Natal e fechar com informação que o Natal esse ano, de 1º a 23 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos de ontem, a gente está 2% menos natalino do que no ano passado, mas aqui nós continuamos natalinos, eu mandei a mensagem, inclusive, para todo mundo, olha, ouça essa mensagem, Feliz Natal para todos, Feliz Natal, com aquela musiquinha da Turma da Mônica do Maurício de Souza, que para mim é a música do Natal brasileiro e às vezes a gente esquece um pouco, é minha música de infância, do Natal, não é L.A.R. Snow, não são essas músicas maravilhosas aí que a gente ouve do Sinato, minha música de Natal, de infância, é Feliz Natal com a Turma da Mônica, então, nada mais brasileiro que desejar para vocês da Band, para cada ouvinte que segue a gente, que fala, que fala do meu fone, que fala do quadro atrás, que manda mensagem, que elogia a Carla como musa do jornalismo, ou seja, para cada ouvinte desse, eu deixo sério beijo, um beijo no coração, porque essa interatividade não é a rasgação de seda que faz a coluna, é onde eu me coloco aqui como alguém que, a minha informação, o número que eu trago, talvez é muito mais interessante do que a minha opinião, e a gente é cheio de tanta gente dando opinião, que às vezes a gente quer ouvir alguém que traga informação para a gente conversar, para que a gente consiga, a partir da informação, exibir opinião, eu acho que foi um pouco o exercício da coluna aqui, foi não trazer verdades ou axiomas, foi, olha, isso é o que vocês estão falando, às vezes, muitas coisas discordando do que eu acredito, ou seja, não é a opinião do Guto, é o que, o pulso das redes, esse é o objetivo, e fico mega feliz, e está entregando aqui esse beijo enorme para vocês, de Feliz Natal, e que a gente tenha um ano que vem, mais leve, todos merecemos mais leves, estar no ano que vem em todos os sentidos, só com a carteira um pouquinho mais cheia, desejamos todos, mais saúde, mais leve, carteira mais cheia, ou seja, vamos em frente com prosperidade e harmonia, Carla, namastê para todo mundo aí. E paz de espírito para a gente, Guto, um beijo, harmonia, obrigada por tudo, até mais, Guto. Beijo, tchau, tchau,